Olá, eu sou Lívia Pedreira, sou diretora-superintendente da Casa Cor. Lançamos no ano passado o projeto Janelas Casa Cor. Em São Paulo, pudemos exercitar um pouco mais da nossa responsabilidade social. Tivemos a honra de doar quatro containers. Veja o que doamos para o Jardim Colombo. Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Esther Carro, sou arquiteta, ativista urbana e líder do movimento Fazendinhando. Nós estamos aqui na galeria Fazendinhando, situada na Zona Oeste de São Paulo, na comunidade do Jardim Colombo. No ano passado, nós recebemos um convite muito, muito, muito especial da Casa Cor para participarmos do projeto Janelas Casa Cor. E junto conosco, nós tivemos também um envolvimento, uma parceria muito grande da arquiteta Verônica Vaccaro, do Plantar Ideias. Para nós, assim, foi uma honra receber esse convite e fazer parte desse projeto. Um dos pilares do Fazendinhando é a questão da arte, seja no processo participativo, no engajamento comunitário, no envolvimento e desenvolvimento da comunidade. Então, a galeria, ela traz toda essa parte da força do que existe dentro do Jardim Colombo, da manifestação, das pinturas, das artes, mas também ela vem para informar a comunidade. Então, os moradores que passam por aqui, eles estão sabendo o que está acontecendo. Hoje, nós trocamos essa exposição, estamos com uma nova exposição. Essa exposição está contando para os moradores sobre o projeto das fazendeiras, está mostrando aqui quem são as fazendeiras, o que elas fazem, quais são os sonhos delas, o que elas querem. Meu nome é Jeiziane, eu tenho 32 anos, sou moradora do Jardim Colombo. No início da pandemia, eu saí do trabalho e para não ficar em casa sem fazer nada, eu decidi ajudar a comunidade na fabricação de bombita, distribuição de cestas. E daí surgiu a oportunidade de utilizar a cozinha para algo a mais, que foi a oportunidade de participar do curso de culinária das fazendeiras. Eles perguntaram qual era o nosso sonho, o que a gente pretendia e o que significava cozinhar. Para mim, cozinhar significa amor, amor ao próximo. E a gente começou a fazer o curso e a partir daí, eles incentivavam muita gente a correr atrás dos nossos sonhos e também desenvolver o que a gente queria. E eu comecei a alimentar o meu sonho. Além da troca da nossa nova exposição, nós também tivemos a pintura na parte externa do container. E está muito, muito, muito legal e eu falo até com muita felicidade, porque tem muita cor, tem muita vida. Os grafiteiros, dentro da comunidade, eles capricharam, arrasaram. Eles realmente colocaram aquilo que eles sentem para fora e para o mundo, para a comunidade toda ver. Olá, eu sou o Diego, assino hoje como Dalby. Meu nome é Júlio, eu sou conhecido como J.R. Pulga, ou Pulga aqui na comunidade. Eu vim aqui fazer o container, a convite da Esther. Gostei pra caramba do convite, porque ela passou basicamente a ideia pra gente do que era o projeto Fazendeano. E já de automático eu falei, vamos embora. Esse espaço aqui serve até como referência, porque temos um ponto de ônibus do lado, é um local de tráfego intenso de carro, de pessoas, passando, subindo e descendo o tempo todo. As pessoas, elas param pra ficar aqui, desde ver a apresentação, saber se informar do que está acontecendo, ou até mesmo pra brincar perto, pra conversar. O projeto Janelas Casa Cor, ele veio pra dar esse pontapé inicial. Mas os moradores, eles precisam continuar, eles precisam fazer por eles, e eles estão fazendo por eles. Esse marco que a galeria, ela trouxe, vai ficar ainda mais forte dentro do Colômbio. Em nome da comunidade, eu realmente só tenho que agradecer a todo esse apoio, a toda essa ponte. Foi um novo ciclo que eles abriram pra nós, um suporte que eles deram pra nós, e mostraram que sim, a Casa Cor, ela pode estar presente também dentro de uma periferia. e mostraram que sim, a Casa Cor, ela pode estar presente também dentro do Colômbio.